Manda Cultural! Batalha do Caio! O que vocês querem ver? SACRE! E se Manda Cultural? Batalha do Caio! O que vocês querem ver? SACRE! Então eu vou chamar pra cá! Don't MC! Don't MC! Muito feio, velho! Muito feio! Amassa! 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 Esse é o juntamento, então vai acabar até sem pena, hein, caralho! É! 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 Eee! É! É! Eeeh! Saquei, eu não dou meu chefe agora, meu vilão! Eu vou matar esse cara que é ser um macaralhão! Eu era só meu mamão do enrolo! Vivo pra caralha que eu parei um Cristo no sub-solum! É o Brasil não tem o calmeão, tá ok! Eu vou falando que tem massa de manobra! Vai ser amarelo pra caramba Com esse copo, com esse copo Tu parece até minha cobra É uma grande graça, meu povo Vou te embora E gol, gol, gol Mas olha a cara dele, mano Aí na vertice Meu Deus do céu O vice, o papo e o vice O que você quer brincar que é Tem com a doga morrer, mano, aqui na gica dele Meu céu é vice gold Só que quem tá ligado sabe Que ele é ladrões do crime Eu posso ser feio pra caramba Mas uma pergunta Quando é velho que é meu filho? Quer falar do meu cabelo Essa moça, esse é o cabelo 40 partimentos da esponja lá da moça É isso É o reino do profite Imagina por que Se a solar é da igreja A solar é da igreja Só ele se joga um pesadão pra te dizer O que você sabe de onde que chega Na moral já vem de prazo Ou a solar da sua irmã que é uma balonça na minha casa E aí E aí E aí O amor Assessina comigo, que uma coisa eu tenho que dizer Imagina que o Johnny fosse da mitologia nega Veja quando eu chego de repente Ele seria ou você não, só por causa do tridente Ele falou do tridente, do peixado superior Eu lembro também do barulho, um barulho de mulher Mas só que agora eu não vou falar de mulher Ele falou de tridente, só não é isso nele Igual um tridente de ver Não se traga, claro que tu não fala de mulher Se não lembro de Mariana Não tomo de assunto Se ela tivesse aqui, eu sei que ela quer Fala de Mariana, meu mano Sem perder a tia Pelo menos meu namoro em Dura Mádica dos Dias